A CIDADE NO BRASIL 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 GONGO GONGO A CIDADE NO BRASIL É melhor cantora pra lá A CIDADE NO BRASIL Eu acho que vai ser assim Eu vou cantar em inglês E vocês vão adorfinhar qual é a música que importa Isso é fácil demais E quem ganhar vai levar 100 reais Mas só cantar e você superar a música Já levanta o dedo Olha que é tua, Michelle O que é que acertou aqui, Michelle? Na hora que você perdeu aqui, eu acertei É o que? É o que? É, porque eu não tenho Cabeça grande é o que lá não tiver Que ruim, velho, que pequena É essa não Acertou? Ah! Achei que eu tava na frente Tá saindo agora, a segunda Vai atrás, vai ser O André O André O André Eu sei! 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 Eu acertei! Está combinado Atirei o pau no gato É possível Eu sei! Eu sei! Eu sei! André André Pensar que você estava me traindo com outra mulher Corte a salve! É isso aí! É isso aí! É de galho em parte! Por enquanto o C.F. está com o Chiquinho! Vá, apronto! We're a snow! O rei é sinto a divaro! É isso aí! É isso aí! Cabe minha fala! What, what is the dream? Busca um preto! O rei é o peito! Fez meu grande despremaço! Eu entendi essa aí também! Também aprendeu a matar! Aêêêê! Tá aí no Chiquinho, é uma xandinha! Tá aí! O guia vai ficar em casa o dinheiro! Acha que em xandíssimos é! Aí não vá, não! A próxima agora! Agora essa é boa, viu? Enéreão férias! Nada, 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 nada Eu quero ver você Eu quero saber ó Vai, vai, vai. É minha! Próxima! 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 Ela foi a chance, saí! Vai. Eu sei! Holetina, Holetina... Ai, eu faço até eu agora. Tá, pra isso. Holetina, Florentinas, Chintina, War of Wings... Já é foda. Florentina, Florentina, Florentina de Gesson Não sei se tu me amas, porque tu me sento em ser Vou finalizar cantando pra vocês, da minha autoria Vai, vai, vai Um dia eu fui da casa de Xaninha E Zé escondeu dinheiro embaixo do caixão Depois chegou o fio com dinheiro de Zavea Pacone foi lá e me disse tudo no ouvido Tá escondendo o dinheiro de Xaninha E ele também escondendo de você E aí, vai E Xaninha, tá bem, sabe isso Depois vai ver se eu quiser Depois vai ver se eu quiser E aí, volta aqui, volta aqui Passa, passa o dia Passa o dia pra ela, né Não sei não, não sei não Ei, volta aqui, volta aqui E aí Xaninha PKL, magra ela Não sei se ele puder, filho Não sei se ele puder Toma lá, cara Tchau 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 Tchau